E aí galera, meibraiz esse 13 aqui fazendo um videozinho e hoje vou fazer um videozinho pesado, mano, já vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificação aí, mano, tá ligado? Aí ó, carreguei 3k de cupom aqui, mano, cê é louco, velho, me dá uma evolução pesada mesmo, vamos lá pra conta lá, velho, aqui ó, os cupom caiu, mano, caiu os 3k, caiu o Mickey e as cupom por causa da roleta, vamos coletar aqui que aqui vai cair cupom também, aqui vai dar um cuponzinho, olha mano, 10 broco, velho, olha essa pedra que eu tenho certeza que vou pegar uma level 15 aqui, mano, tenho certeza, olha aqui o tanto de coisa que eu peguei, mano, olha isso, olha isso, nossa senhora, ah não, velho, mas dá pra dar um loop muito bom aqui, olha, vem outra coisa, eu ganhei mais 1200 cupom, velho, o louco, 30 pedra de atributo, mano do céu, ah não, se vocês não deixar o like aí, ó, eu vou falar, olha aqui, nossa, aqui tem que pagar pra retirar, né, não vou pagar não, cê é louco, ah não, se vocês não deixar o like nesse vídeo aí, mano, eu vou ficar chateado, hein, que deu trabalho pra fazer essa recarga aqui, mano, cê é louco, velho, olha, não tem um canal que faz uma recarga dessa e tá recarregando ao vivo, ó, nossa senhora, que eu vou recolher os prêmios que eu quero, né, 3k, 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 dá pra mim fazer um estrago que cês não tem noção, mano, cês não tá ligado no que dá pra fazer com esse 3k, e, nossa, nossa, 3 pila de refino, olha, agora eu consigo arrumar o pet, mano, 5 espíritos de montaria, aqui eu já sofro, não vou pegar, aqui, mano, 6 em beleza, olha, que pedra de injeção, 9, mano, agora eu upo a injetar, velho, agora eu upo, mano, agora eu upo, nossa, essa é, olha, 5k e 700 de cupom, mano, eu nunca vi tanto cupom na vida, eu acredito que vocês também nunca tenham visto, é muito cupom numa conta só, eu vou até lá no depósito guardar um pouco de coisa, que deu muita coisa, mano, olha o tanto de item que deu, olha que encheu a mochila, nossa senhora, deixa eu guardar isso aqui, não, é isso que eu não quero, eu vou vender, não, não quero, não quero, não quero, vou guardar esses lacrais, ó, 105 lacrais já, mano, olha, quando eu pegar mais 2 lacrais aí, ó, vai ficar muito louco, não vai 2 não, mais 5, olha, vai ficar louco, ó, cês não tá ligado na evolução que vai dar, cês não tá ligado, mano, cês não tá ligado, olha isso daqui, peraí, eu tenho que renovar minha roupa do Lobo Saur primeiro, vender não, recarregar, né, 1.500 cupons? Não, eu vou pagar, porque aqui tem dinheiro no bolso, fi, aqui não fica falando lenga-lenga de esperar a Buda, não, tu não renova com cupom, aqui não tem dinheiro no bolso, rapaz, deixa eu trocar essa roupa já, eu vou botar a roupa do Lobo Saur, cadê ela, tá aqui, ó, aqui não tem ninguém, 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 não, aqui já renova nos cupons, velho, aqui é dinheiro na mão, coé aqui no chão, rapaz, cadê, cadê a roupa agora? Pega com a roupa do Lobo Saur, eu paguei por ela, aí, ó, beleza, mano, voltando com a Lobo Saur, outra coisa que eu queria fazer aqui, mano, era renovar a equipe da Cobra, tem uma equipe da Cobra, que ele vai dar mais life e mais HP pra mim, no CF, eu vou conseguir ficar um pouquinho de rodada a mais, creio eu que eu consigo fazer mais pontos, mesmo se demorar um pouquinho mais, compensa mais eu ficar na partida, com esse equipamento eu acho que eu consigo ficar uma rodada a mais, que aí é a rodada que eu dou o Pou, aí vai fazer pontos, mas vocês não estão ligados o tanto de pontos que eu vou fazer, eu vou fazer uns 3 KK por rodada, vocês não estão ligados nisso, não, dentes da escuridão, despertado, vamos ver aqui, ver a cólera, cólera dos dentes, deve ser esse, não tem outro dente da escuridão não, despertar, coração também não, fúria sanguinária não, massagem não, torcida de pitão, não seria pitão? Nossa, dedetante, você não sabe nem traduzir as palavras, o cara que traduzir isso daqui não tem uma mínima noção da flora, da fauna do Brasil, coloca pitão, é pitão, cara, isso daqui não é nem uma pitão, isso daqui é uma naja, ó, tá faltando muita falta de cultura pra esses criadores do dedetante, eu vou falar a verdade pra vocês, além de traduzir errado, isso daqui é uma naja, isso daqui não é uma pitão, será que vocês nunca pegam um livro de biologia pra ver uma espécie xe 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 x tem outro dente aqui, mano, eu vou renovar, mano, o CF vai dar uma ajuda do caralho, você tá ligado? Olha aqui, é ele mesmo, ó, é ele mesmo, véi, é ele mesmo, ó lá, quer ver? Vou tirar ele, ó lá, aumenta a armadura em 200 e a vida em 3 mil, ó agora, aumenta a armadura em 500 e a vida em 8%, agora eu te faço uma pergunta, no CF eu fico com, agora eu não sei se é 8% em cima do life total ou do life da ACC, mesmo assim, vou fazer em cima do life da ACC, 201k, vamos renovar pra 200, 10% quanto que é, meus queridos? 20k de life, então 8% vai dar 16k de life, 16k de life no CF, é uma rodada a mais, porque sempre sobe um carro de life, é uma rodada a mais que eu vou jogar no CF, essa daqui, olha, nunca um cara trouxe uma evolução dessa no YouTube, eu tenho certeza, tenho certeza, não, o cara pode tentar que ele não vai dar conta de fazer igual, ele não tem a mente que eu tenho, não tem, não adianta, não adianta, pode fazer o que for, não adianta só comprar item e não ter, a estratégia, os caras não tem estratégia, o cara é burro, deixa eu pôr aqui, será que eu vou pra Speed? Nossa, faltou pouco, mano, minha nossa senhora, véi, mas faltou pouco assim, nossa, faltou só 19,44%, pra opar, mano, coisa de louca agora, vamos pro melhor, vamos pras pedras, que eu tenho certeza, vou pegar uma level 15 aqui, véi, do 9 ao 15, essa daqui, do 9 ao 15, olha, fica aí no conjunto, ah, essa daqui é só de atributo, entendi, entendi, então vamos lá, sense, sense, ah não, é uma level 15, eu tenho certeza, ó, uma level 13 já, hein, ó, o bagulho já tá ficando bom, hein, mano, olha aí, ó, ah, falei que você quer ver uma level 15, mano, olha aí, mano, ah, véi, ó, confia em mim, cara, até parece que eu não sei jogar esse jogo, você tá achando que eu aprendi jogar ontem, que eu comprei conta faz 3 anos, eu jogo isso daqui faz 10 anos, quase, minha conta vai pegar o título de 10 anos, aqui é cobra criada, que eu sabia que ia pegar essa level 15, que tava escrito nas estrelas, deixa eu capturar, pega, pega, ah, isso, o objetivo já foi concluído, eu já peguei a level 15, o que pegar agora é lucro, não, colocar no inventário, ah, foi pra mochila, não tem importância, o importante é que eu peguei a level 15, mano, vamos abrir aqui, ó, deixa abrindo aí, deixa abrindo sossegado aí, mano, pode ficar de boa, eu acelero o vídeo nessa parte, aqui não tem problema, aqui tem que voltar a level 15, né, mano, tem que ser duas, uma mega evolução, se não for uma mega evolução, eu vou ficar, é muito triste, cara, é muito triste mesmo, assim, se não for uma mega evolução, ah, não, tem que vir, mano, tem que vir uma level 15, tem que vir uma evolução, na evolução já vem, né, tem que vir a level 15, vai aqui, amém, vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, vem, ah, olha o meu irmão assistindo vídeo de moto ali, vai meu filho, vem level 15, vem pro pai, cara, vem pro pai, vem, eu sei que você tá escondida, não fica afobada não, pode pôr a carinha pra fora, não fica com vergonha, vem pra cá, vem, vamos partir, vamos pra balada, fumar um narguilho, não vender não, cara, é pegar, aí ó, continua abrindo, ai, pode vir level 15, o coronavírus já foi embora, pode vir, não fica com vergonha não, minha chapa, ah, você não vai vir não, ai, eu não acredito que você não vai vir, ah, mano, ai, eu não sei, ah, tá de brincadeira com a minha cara, você não vai vir, vai comando com você, filho, deixa eu gravar meu vídeo aqui, você tá igual a mãe, ai, level 15, vem level 15, ah, mano, não vai vir outra, ah, vai estragar a evolução, ia ser mega evolução se viesse duas level 15, mano, ia ser mega, agora eu vou ter que só pôr hiper evolução, mega não vai ser, ou hiper mais que mega, eu não sei, é relativamente, na mente de cada um, vamos ver, não vai vir, mano, estragar a minha mega evolução, mega hiper evolução, ah, não, fiquei triste, agora fiquei arrasado, hein, meu coração tá doendo, vamos ver o que mais dá pra fazer aqui, ah, tem esses negócios aqui, ó, mano, vamos dar uma olhada aqui na mineração, velho, tem que ter na mineração aqui, mano, tem que ter na mineração, você não sabe picar nem na mineração, bicho, nossa, e não é que tem mesmo, mano, eu tava prescintindo, eu tenho 62 carvão pra trocar, olha, nossa senhora, aí, agora vai dar, nossa, agora vai dar um up, segura, segura, agora vai dar um up, vai dar um up, mano, já trocou tudo, caralho, que triste, ah, foi 2 de 99, por isso que foi, achando que tinha sido só um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou fazer fusão aqui, vamos fazer fusão, olha, 122 areia de ouro, 61 a Jade, agora vai, agora vai dar um up, agora up a Jade, mano, ó, 61%, será que vai ir, parta só 65, 61 a Jade, já deve ir, né, mano, ah, impossível que não vai, nossa, fartou por pouco, mano, fartou só 62%, velho, quase upou a Jade, mano do céu, foi coisa pouca mesmo, mas uma recarga dessa que eu tinha feito e tinha upado, nossa senhora, agora eu fiquei triste, hein, mais uma coisa que não deu certo, velho, na moral, na moral, agora eu fiquei triste, mano, agora eu fiquei triste, sério mesmo, agora eu fiquei triste, vamos dar uma olhada no leilão, que sobrou mil cupons, será que tem uns pet 4 estrelas baratas pra meu papo vai pôr nosso pet por 65? Tá caro, 3k tá muito caro, pet 4 estrelas, Google, eu não vou pagar isso no Google, não, me desculpa, mas, é, pra mim não compensa, olha, já ganhamos consumo aqui, olha isso daqui, mano, ganhamos um anel com 6k de XP, mano, 6 fucking K de XP, ó, ganhou mais coisa aqui, ganhou outra coisa aqui, mano, dobrado, velho, olha aqui, mano, nossa senhora, mais 700 cupons, mas ganha esses equipamentos aqui, olha, velho, o que que dá pra gastar com 700 cupons, mano, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, rapidão, 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 será que eu tenho pedra de despertar, mano, será que eu tenho pedra de despertar aqui, não tenho, né, eu acho que não tenho, eu tô ficando cego também, aqui eu tenho, aqui tem muita pouca coisa, impossível que tá escondido aqui, não tem, não tem, não tem, vamos ver aqui, não é, 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 ah, tem três aqui, ah, mas agora vai dar bom, hein, quer ver, olha aqui, peguei mais 30 negocinho, mano, mais 30, velho, agora, nossa, agora eu pego outro level 15, mano, não, não, pode arrascar isso aqui, se esse dago entre server, pode arrascar, só que agora eu vou pegar outro level 15, mano, vou pegar, velho, não tem jeito, não tem jeito, agora eu pego outra, não tem como não pegar outra, velho, não tem como, não tem como, não tem como, ah, mano, o que eu vou pegar? Ah, velho, na moral, velho, esse jogo tá de tiração comigo, ah, não, mano, ó, agora eu fiquei triste, hein, agora eu fiquei triste, velho, ah, não, vou ter parada de abrir, quero ou não? Chateado, 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 vou pegar mais esses 700 cupons, mano, e vou tentar pegar aqueles equipamentos pra despertar o equipamento mais chachil, mano, eu vou tentar, mano, eu vou tentar, onde que eu posso consumir 700 cupons, velho? Deixa eu ver, ah, já eu rodei tudo hoje, 700 cupons, velho, onde eu posso consumir 700 cupons? Onde eu posso consumir 700 cupons nesse jogo? Pensa comigo, pensa, pensa, vamos olhar aqui no shopping, 700 cupons, onde eu posso ir? Ah, mano, agora eu fui indeciso, hein? Não tem nada que me satisfaz aqui, mano, que triste, velho, que triste, mano, ah, cartão de contri dupla, né, eu vou deixar pra fazer dobro de contri no CFG, mano, pra mim eu preciso de bastante contri, velho, eu vou deixar aberta 4 vezes, então, ah, não, não põe abrir, não, vou comprar aqui, melhor, e abrir, vai que hoje eu não quero fazer, eu uso outro dia, mano, vou comprar 4, pra dar 800 cupons, exatamente, exatamente, olha lá, ganhei, mano, ganhei o consumo, nossa, olha aqui o tanto de coisa, velho, na moral, mano, na moral, olha o up que vai dar, olha o up que vai dar, vocês não tá ligados, vocês não tá ligados, mano, vocês não tá ligados no up que vai dar, vocês não tem nem noção do que eu vou fazer aqui, mano, olha aqui, olha aqui, olha isso daqui, não, mano, fica vendo, fica só vendo, fica vendo, fica de olho aí, não tira o olho da tela não, hein, deu VIP, vi pra bater os pontos hoje, batei, fica vendo aqui, fica vendo, só o que eu vou fazer, olha a peripécia que eu vou fazer, fico olhando, fico olhando, fico olhando, ó, deu uma arma que tá sem composição, é de chapéuzinho aqui mesmo, aí eu, ah, não, mas você tá ligada com a minha cara, pra você falhar, porra, se eu quisesse dar sucesso, ah, tá tirando onda, mano, tá de caô, tá de caô, tá de caô, porra, ah, é, vai ter que fazer esses três, hein, um, dois, três, ah, mano, sucesso, ô, mano, aí o bagulho fica louco, hein, vamos ver, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, eu não vou despertar pelo marquichinho porque eu sei que não vai vir, vamos pelo esverdeado, vamos pelo esverdeado, na moral, na moral, pelo esverdeado, não é permanente, né, 15 dias, né, permanente tá no pet, vamos ver, tá, permanente, 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 aqui quietinha, ó, tô filmando, mano, se sumir, você está de prova, ó, despertar, 15 dias, 15 dias, 15 dias, vamos lá, falhou, 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 foi por pouco, hein, foi por pouco que não foi, hein, mano, eu senti que aí, mano, eu senti, eu senti aqui no fundo do coração que aí, mano, foi por pouco, velho, tá terrível, hein, ó, eu sei não, hein, esse jogo tá querendo passar a perna em mim, hein, mano, sem não, sem não, hein, mas é aí, se a evolução vai ficar por aqui, não tem mais nada pra fazer, olha aí, 17 minutos de vídeo já, mano, tá bom já, e é isso, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, hein, fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON